Falar que a brava é mole, aí eu quero ver tu provar Esses são os freites do YouTube, comandando a putaria de ponta a ponta No plantão de noite e dia pra deixar ela Princesa, conheci a minha novinha e hoje eu não sinto mais dor Toma os mil da marquinha, te demonstro o meu amor Toma duzentos da unha, quinhentos da progressiva Quero te ver toda linda, quer PCX, eu te dou Minha princesa Cinderela, no baile ela é mais bela E as cocota da favela, querem tudo te enfejar Me viu com a Glock no corda e já começa a se excitar Vulgo na do Barcelona, taqueio sem simpatia Eu sou rei das sub-15, chamados com de novinha Meu padrinho dono do morro, todo dia um carro novo Pra me botar lá na editor, roleta no palha seca Quando eu passei de Creta, ela molhou a buceta Eu sou novinha e talentoso e sei tu gostar da minha voz Piranha vem do Rio do Ouro, doida pra sentar pra nós Deus na defesa e eu na taqui, eu taquei no meu pingente Essa é a tropa da Argentina, é só rajada e remetente É só, é só rajada e remetente É só, é só, é só O meu padrinho dono do morro, todo dia um carro novo Pra brotar nessas piranha e comer elas de novo Um vulgo na do Barcelona, eu vou tacar sem simpatia O Bebel machucou, ela maltratou essa novinha O Mumu que fode ela e machucar essa novinha Parazin que fode ela e machucar essa novinha Um vulgo na do Barcelona, boto ela pra mamar Em cima do instrumental, o Bebelzinho vai improvisar Vulgo na do Real Madrid, eu taquei sem simpatia O Bebel machucou, ela maltratou essa novinha